Meu neguinho favelado original, nação explodiu, puta que pariu Mostrei pra ela que eu sou favelado, que moro num barraco e que sou MC E que dou um trampo pra ganhar um troco, pra escrever um futuro e ver nós dois felizes Mostrei pra ela que o foco é o progresso, tô atrás do meu sonho de estourar no mundo Me deixe repetir com essa gatona, a dama de vermelho e o vagabundo Menina linda, sorriso surreal, me deixa louco, ela é fora do normal É diferenciado, melhor que as outras, meu Deus do céu, me apaixonei nessa garota É diferenciado, melhor que as outras, meu Deus do céu, me apaixonei nessa garota Menina linda, sorriso surreal, me deixa louco, ela é fora do normal É diferenciado, melhor que as outras, meu Deus do céu, me apaixonei nessa garota É diferenciado, melhor que as outras, meu Deus do céu, me apaixonei nessa garota Cortei pra ela que eu sou favelado, que moro num barraco e que sou MC Cortei que dou um trampo pra ganhar um troco, pra escrever um futuro e ver nós dois felizes Mostrei pra ela que o foco é o progresso, tô atrás do meu sonho de estourar no mundo Me deixe repetir com essa gatona, a dama de vermelho e o vagabundo Menina linda, sorriso surreal, me deixa louco, ela é fora do normal É diferenciado, melhor que as outras, meu Deus do céu, me apaixonei nessa garota É diferenciado, melhor que as outras, meu Deus do céu, me apaixonei nessa garota Menina linda, sorriso surreal, me deixa louco, ela é fora do normal É diferenciado, melhor que as outras, meu Deus do céu, me apaixonei nessa garota É diferenciado, melhor que as outras, meu Deus do céu, me apaixonei nessa garota Meneguinho Favelado Original, lançou e explodiu, puta que pariu Puta que pariu